Olá, eu sou Renato Muniz, sou presidente da Cruz Vermelha Brasileira de Nova Iguaçu e nós fomos convidados pelo governo do estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Estadual de Saúde, para participar da Semana da Saúde. Já há 11 anos que a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu participa. Começou com o Ricardo Boechat, o falecido jornalista da Band, que em campanha para doação e coleta de sangue, introduziu esse trabalho no calendário do Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, a importância, a Cruz Vermelha junto com o Brasil Sem Alergia atendemos mais de 2.508 pessoas até o presente momento. E isso foi importante, porque muitas pessoas puderam ser atendidas aqui, exames gratuitos, verificação de pressão, verificação de glicose para saber se tem problema de diabetes. O Brasil Sem Alergia trouxe a estrutura do ônibus para pessoas que têm problema de alergia, alergia a pelo de gato, a pelo de cachorro, comer o camarão ficou com a pele inchada, perfume, sol. Então, junto com todo o trabalho e com os voluntários, que foram fantásticos, um time de voluntários de primeira categoria, a Cruz Vermelha trouxe essa equipe e tem dado, durante esses três dias, atendimento total. Eu quero aproveitar e agradecer o apoio de todos os voluntários da Cruz Vermelha Brasileira de Nova Iguaçu. E se você quiser fazer parte também, venha participar desse nosso time. Nós temos um site, poxa, eu quero saber mais informações sobre a Cruz Vermelha. O nosso site, www.cruzvermelha.org.br. E tem o nosso telefone também, o 2667-4373. A sede da Cruz Vermelha fica do lado da estação de trem de Nova Iguaçu, ali na Avenida Bernardino de Melo, número 2085. Também nós temos na nossa escola, né, da Exército, que fica ali do lado do Top Shop, na Tarri de Pimenta de Moraes. Eu quero aproveitar e convidar todos que não tiveram a oportunidade de fazer esse exame, venha para cá, no Largo da Carioca, até às 16 horas de hoje. E, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar trabalhando junto na Cruz Vermelha, Brasil Sem Alergia, e a Secretaria de Estado de Saúde aí, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um abraço a todos. Renato Muniz. Um abraço a todos.